Irão, milhares encheram as ruas da cidade de Alvaz, lamentando a morte de 25 pessoas no ataque no sábado, incluindo membros da Guarda Revolucionária. Maldivas, líder da oposição e candidato para a democracia, Ibrahim Soli, derrotou o atual presidente, Abdullah Yaman, em voto encarado como referente sobre se a democracia poderá sobreviver naquele país. Rússia, líder da oposição, Alexei Navalny, preso novo após um mês, detido por organização e organizar manifestação proibida. Os Estados Unidos, milhares de residentes nas costas das duas carlinas, receberam indicação de poderão ter que deixar as suas casas por o nível dos rios continuar a subir uma semana depois da passagem do furacão Florence. Latvia, na segunda parte da sua visita aos estados do Báltico, o Papa Francisco apela aos cristãos a não perder a sua identidade.